Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O número de mols em 1,854 gramas de ácido sulfúrico é de quanto? O ácido sulfúrico tem fórmula molecular H2SO4 e é importante que você saiba a fórmula molecular dele porque com ela você consegue fazer o cálculo da massa molar do ácido sulfúrico. A gente vai precisar da massa molar que é medida nas unidades de grama por mol do ácido sulfúrico para que a gente possa fazer o cálculo da massa molar, tá? Na verdade, eu confundi aqui um pouquinho, peraí. Eu falei que a gente vai precisar da massa molar do ácido sulfúrico porque com a massa molar a gente calcula o número de mols, tá? Que é o que a questão está pedindo. Então vamos lá, como que eu calculo a massa molar? Você vai pegar os elementos químicos que temos dentro da molécula de ácido sulfúrico que são o H, o S e o O. O H é o símbolo químico do elemento químico hidrogênio. O S é o símbolo químico do elemento químico enxofre. O O é o símbolo químico do elemento químico oxigênio. O hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, eles estão aparecendo dentro da molécula de ácido sulfúrico. Qual que é a massa atômica desses elementos químicos? Essa massa atômica você encontra aqui, ó, na tabela periódica. Eu vou apagar aqui essas massas atômicas que nós temos aqui. Olha só, e vamos marcar a do hidrogênio, tá aqui, a do enxofre e a do oxigênio, né? Enxofre e oxigênio. Esse valor que a gente tem aqui em cima, ó, deixa eu melhorar aqui. Esse valor que a gente tem aqui, ó, no oxigênio, 15,99, é a massa atômica ou peso atômico dele, tá? Do enxofre é 32 e a do hidrogênio é 1. Eu vou arredondar aqui a do oxigênio para 16, tá? Então, voltando aqui na nossa questão, a gente tem uma massa massa igual a 1 para o hidrogênio, 32 para o enxofre e 16 para o oxigênio. E a gente vai multiplicar essas massas atômicas desses elementos químicos pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de ácido sulfúrico. O hidrogênio, observem que ele aparece duas vezes na molécula de ácido sulfúrico, por isso você vai multiplicar a massa dele por 2. O oxigênio aparece quatro vezes dentro da molécula, enquanto o enxofre aparentemente nenhuma vez. Mas se não aparece nada aqui na frente é porque ele aparece uma única vez, tá bom? Ah, professor, eu pensei que quando não tinha nada ele não aparecia. Pessoal, pensa só, se ele não aparecesse dentro da molécula, a gente nem colocava o S, né? Seria H2O4. É óbvio que ele tem que aparecer pelo menos uma vez, tá bom? Porque não faria sentido, né? Então, eu poderia colocar flúor, nitrogênio, né? Carbono. Por que que eu não coloco? Já que se não tiver nada aqui na frente seria zero, não é? Não tem lógica. Então, quando não aparece nenhum símbolo aqui na frente, ó, você entende o índice, né? Não aparece nada na frente do símbolo químico do elemento, é porque ele aparece uma única vez. Você vai multiplicar a massa atômica pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos desses elementos aparecem dentro da molécula do ácido sulfúrico. 1 vezes 2 para o hidrogênio vai ser igual a 2. 32 vezes 1 para o enxofre vai ser 32, enquanto 16 vezes 4 é igual a 64. Somando a massa de todos os átomos que a gente tem dentro da molécula do ácido sulfúrico, a gente encontra a massa da molécula. No nosso caso, a gente não está calculando a massa de uma molécula só, é a massa molar, que é a massa que a gente tem para cada mol de ácido sulfúrico. Então, a unidade de medida que a gente vai utilizar é o grama por mol. Mas, o procedimento é o mesmo, a gente vai somar essas massas. 64 mais 32 mais 2 vai dar a nossa massa molar, que é igual a 98 gramas por mol do ácido sulfúrico. O que significa dizer isso? Significa que nós temos 98 gramas de ácido sulfúrico, de H2SO4, para cada 1 mol de ácido sulfúrico, para cada 1 mol de H2SO4. Agora, se eu tenho essa massa que a questão passou, que é de 1,854 gramas, se eu tenho 1,854 gramas de ácido sulfúrico, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter de ácido sulfúrico? É isso que a gente está tentando resolver aqui. Para descobrir esse número de mols que a gente vai ter de ácido sulfúrico, a gente vai fazer uma regra de 3. Eu vou pegar o X e multiplicar por 98, o que vai dar 98 vezes X. Eu vou pegar o 1,854 e multiplicar por 1, o que vai dar 1,854. Você vai pegar o 98 que está multiplicando pelo X e vai passar ele dividindo do outro lado da equação. Assim, você vai ter que X é igual a 1,854 dividido por 98. Nesse caso aqui, X vai ser igual, vamos fazer essa divisão? 1,854 dividido por 98. Eu posso pegar aqui e jogar a vírgula duas casas para a direita, transformar esse número, nosso dividendo maior que o divisor e vou adicionar 0,0 aqui no nosso quociente para compensar o fato de eu estar modificando a posição dessa vírgula e colocando ela aqui. Eu posso também tirar essa vírgula se eu quiser e jogar ela mais uma casa para cá. Então, eu poderia jogar a vírgula para cá, só que aí eu aumentaria o 98 para 980. E aí está tudo certo, eu compensei aqui. E aí você vai pegar 980 multiplicado por 1 vai dar menor que 1,854. Mais 980 multiplicado por 2 vai ser maior, vai dar 1.900 e pouquinho. Então, vamos multiplicar por 1. Vou colocar aqui embaixo só 980 mesmo. E aí vamos começar, ó. 4 menos 0 é 4. 5 menos 8 não dá, pede emprestado para o vizinho. Aí você vai ter 15 menos 8, que vai ser igual a 7, né? Você tem aqui o vizinho com 7 unidades. Vai ficar com 17 menos 9, que vai ser igual a 8. Então, eu dei o 874, que é menor do que o 980. Não tem problema, a gente pode adicionar um 0 aqui do lado e continuar a nossa conta de divisão normalmente. Porque aquela vírgula que a gente tinha colocado aqui, ela já compensa a adição desse 0 aqui, né? Então, a gente vai continuar normalmente a nossa conta e eu vou pegar o 980 e vou ter que multiplicar ele por 8 para dar um resultado próximo desse aqui, tá? Multiplicando por 8 vai dar 7.840. Bom, essa conta aqui ela vai durar, mas eu vou ficar com esse resultado aqui apenas para a nossa conta, tá? 0 menos 0 é 0, 4 menos 4 é 0, 7 menos 8 vou emprestar aqui, vai ser 17 menos 8, que vai ser igual a 9. E aqui eu vou ter 7 menos 7, que vai dar 0. Posso ignorar isso daqui. E aí, novamente, eu teria que adicionar um 0 e continuar fazendo minha continha aqui, tá? Mas eu vou deixar ela por aqui, com o resto sendo 900. Não sei se ela acaba, tá? Não sei se vai ser uma divisão exata ou não, mas pra mim não importa, tá? Já tenho 3 algarismos depois da vírgula, tá bom. Então, a gente tem aqui, ó, 1,854 sendo aproximadamente igual a 0,018. O x não era mol de ácido sulfúrico? Então, mol de H2SO4, mol de ácido sulfúrico. Então, a gente descobriu o número de mols que a gente tem do ácido, né? E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!